Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JPGames, aqui quem fala é o João. Então galera, hoje vou fazer a gameplay do jogo J.S.T.I.V.S. Victory. Esse jogo é um jogo exclusivo do Playstation, é um de luta e anime. Você ainda que não é inscrito no meu canal, se puder se inscreva. Se você gostar desse vídeo, esqueça de deixar o like. Vamos lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto